Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial multiportal. Eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje irei explicar como funciona o cadastro de empresas e pessoas. A empresa será para aquele tipo de cliente que possui um perfil em que ele tem várias filiais. Ele será o cadastro matriz e abaixo dele estarão as pessoas ou proprietários. Esses são os cadastros que vinculamos aos veículos, porque é uma obrigatoriedade do sistema. Desta forma, os veículos ficarão separados de acordo com seus proprietários, porém todos eles vão pertencer à empresa, só serão separados por filiais diferentes. Acesse o menu Cadastro Gerais e clique na opção Empresas. Clique em Novo e preencha os campos obrigatórios. As demais informações também podem ser preenchidas posteriormente. Adicione o endereço e contato desta empresa. Ao finalizar, clique em Salvar. Retorne à tela principal clicando em Voltar e utilize os filtros para pesquisar a empresa cadastrada. Na coluna Ações, é possível editar o cadastro ou deletar. Acesse o menu Cadastro Gerais e clique na opção Pessoas. Clique em Novo e preencha os campos obrigatórios. O campo Empresa só deve ser preenchido caso este proprietário esteja vinculado a uma empresa matriz. As demais informações também podem ser preenchidas posteriormente. Adicione também as informações de endereço, contato, informações do motorista e passageiro que está vinculado a esta pessoa. Ao finalizar, clique em Salvar e clique em Voltar para retornar à tela principal. Filtre o cadastro feito e na coluna Ações, é possível editar e deletar o registro. Para relembrar, o cadastro de empresa é vinculado ao cadastro de proprietário, que por sua vez é vinculado aos veículos. É obrigatório vincular o cadastro de veículos a de proprietário. Este foi o tutorial sobre o cadastro de empresas e pessoas. Em caso de dúvidas, estamos à disposição. Obrigada e até o próximo tutorial!